Olá! Tá precisando emagrecer, queimar aquela gordurinha na barriga? Nesse vídeo eu vou te passar um treino de 20 minutos para aumentar o seu metabolismo, fortalecer todo o seu corpo e eliminar gordura. Vamos começar? No aquecimento, vamos começar assim. Primeiro exercício, vamos apenas chutando. Chutando suave para lubrificar o quadril e ativar o músculo da coxa. E agora movimenta o braço para ativar também o ombro e os músculos do tríceps e bíceps. Muito bem, respira. Olho no tempo, mantenha sempre a respiração, puxando o ar pelo nariz e solta pela boca. Quando o cronômetro fica vermelho, é para jogar duro. Começar e quando ficar azul, é para descansar. Respira, puxa o ar pelo nariz e solta pela boca. Ótimo! Próximo exercício, braços à frente. Agora a mão vem na direção do ombro e chuta para trás. Assim, ao mesmo tempo que dobra, chuta para trás. Tá bom? Dobra no braço e a perna. Ótimo! Muito bem! Respira e solta. Tranquilidade, ok? Próximo exercício, vamos jogar as mãos para o alto. Passo para o lado, passo para o outro. Vamos lá? Isso! Ao mesmo tempo que levanta as mãos, joga o pé para o lado. Respira. Puxa o ar pelo nariz e solta pela boca. Muito bem! Ótimo! Aquecimento finalizado. Preparamos o nosso corpo. Vamos agora para o treino principal. É muito importante aquecer antes do treino para não pegar o corpo de surpresa, tá bom? Já que estamos preparados, vamos para o treino principal. No primeiro exercício, vamos fazer o seguinte. Vem um pouquinho para o lado. Realiza quatro passos para frente. Agora afasta as pernas. Senta pela metade. Levanta e retorna, ok? Foi! Vamos lá! Afastou as pernas na largura dos ombros. Senta pela metade. Levanta e volta. Quando eu falo sentar pela metade, é o mesmo movimento que você faz todos os dias para sentar e levantar, tá bom? Você vai fazer o mesmo movimento, só que pela metade. Finge que tem uma cadeira. Senta pela metade. Levanta e volta, tá bom? É isso aí. Quem tiver dor no joelho, faça de forma curtinha. Sem precisar descer muito no momento de sentar. Afasta as pernas. Ótimo! E volta. Próximo exercício. Vem um pouquinho para o centro. Respira. Movimenta o braço para o alto. Passos laterais. Vamos lá? Muito bem, ó. Movimentando o braço. É o exercício da alegria, certo? Quem tiver dor no ombro e não consegue jogar as mãos para cima, joga para baixo, tá bom? Respirando. Você também pode fazer assim, ó. Jogando o quadril para o lado. Se puder fazer exercícios com impacto, tá bom? Se tiver difícil, você pode também fazer marchando, certo? Ou realizando passos laterais. Faça no movimento que se encaixa com o seu corpo, que respeita o seu corpo, tá bom? Descansa. Respira. Vem um pouquinho para o lado. Agora, ó. Ponta dos dedos. Passa. Passa. Ponta dos dedos, ok? Vamos lá? Ponta dos dedos. Para o lado. Para o lado. Ponta dos dedos. Para o lado. Para o lado. Ponta dos dedos. Para o lado. Para o lado, ok? Muito bem. Respira. Puxa o ar pelo nariz. E solta pela boca. Ótimo. Respira. Trabalhando todo o corpo, principalmente a panturrilha. Muito bem. Agora o exercício vem aqui, ó. Presta atenção, tá bom? Sempre que eu falar para frente, você vai para frente. Quando eu falar direita, você vai para a direita. Quando eu falar esquerda, você vai para a esquerda, tá bom? Volta para o centro e começando. Para frente. Vai marchando. Direita. Muito bem. Para trás. Esquerda. Direita. Para frente. Olha, presta atenção na coordenação motora. Esquerda. Para trás. Para frente. Direita. Esquerda. Para trás. Direita. Para frente. Esquerda. Direita. Esquerda. Para trás. E ótimo. Descansa. Muito bem. Respira. Agora, ó. Polichinelo. Para o lado, para o outro. Joga as mãos para cima. Passos para o lado. Vamos lá? Ótimo. Quem não puder jogar as mãos para cima. Dor no ombro. Tudo bem, ó. Joga para frente. Certo? Respira. Puxa o ar pelo nariz. E solta pela boca. E aí? Gostou do exercício passado? E a coordenação motora acompanhou os comandos? É muito bom para a gente ganhar agilidade. Trabalhar o cérebro. Tá bom? A gente aqui trabalha tudo, tá pessoal? Cérebro, corpo todo. Saúde total. Descansa. Respira. Mão na coxa. Levanta o braço. E chuta para trás. Vamos lá? Foi. Respira. Puxa o ar pelo nariz e solta pela boca. Muito bem. Respira. Muito bem. Respira. Descansa. Próximo exercício vai ser assim, ó. Você pode colocar a mão na cintura se quiser. Passa para o lado com a direita. Volta. Joelho. Ok, ó. Vamos lá? Para o lado. Voltou. Joelho. Volta. Para o lado. Voltou. Joelho. Se quiser acelerar, tudo bem. Respira. Ó. Para o lado. Ótimo. Respira. Se quiser, ó. Desce o cotovelo na direção do joelho. Abre. Fecha. Joelho. Muito bem. Respira. Lado contrário, o mesmo procedimento. Abriu. Voltou. Joelho. Ok? Respira muito. Prepara. E vamos lá. Puxa o ar pelo nariz. Solta pela boca. Respira. E solta. Ótimo. Descansa. Respira. Mão na altura da orelha. Levanta o braço direito e o joelho direito também, ó. Vamos lá. Respira. Para cima. Para cima. Muito bem. Estica e volta. Respirando. Muito bem. Descansa. Agora é o momento da hidratação. Beber água. Recuperar os líquidos, né? Os sais minerais do corpo. Aqui, ó. Bebe água. Bebe água. Bebe água. Muito bem. Se você chegou até aqui, já curte, ó. Já deixa a sua curtida, seu coração ou seu joinha, tá? Para eu saber que você já está conseguindo fazer exercícios. Que você está podendo fazer exercícios um pouquinho mais pesados, tá bom? E também está gostando. Curte aí para eu saber. E comenta, somos vitoriosos. Vamos lá. Marchando. Foi. Respira. Ótimo. Tranquilidade. Respirando. Puxa o ar pelo nariz e solta pela boca. Vem marchando suave. Muito bem, meu povo. Ginástica aeróbica para moldar o corpo, eliminar gordura e trabalhar os músculos. Muito bem. Solta os braços. Vamos agora, ó. Vem um pouquinho para o canto. Ponta dos dedos. Passa. Passa. Ponta dos dedos. Vamos lá. Ponta dos dedos. Passa. Passa. Ponta dos dedos. Passa. Passa. Respira. Puxa o ar pelo nariz e solta pela boca. Muito bem. Descansa. Respira. Muito bem. Descansa. Agora vai ser a dança da alegria, tá bom? Jogando os braços, passa para os lados. Assim, ó. Preparem-se. E foi. Muito bem. Pode ser marchando também. Ou jogando o quadril para o lado, tá bom? Escolha o seu, o que você achar melhor para você, tá bom? E respeita o seu corpo. Respira. Muito bem. Descansou. Vamos agora fazer o seguinte, ó. Quatro passos para frente. Afasta as pernas, senta pela metade e volta, ok? Vamos lá? Sobe. Devagar, sem pressa, no momento de agachar. Tá bom? Respira. E volta. Vai. Afasta as pernas, senta e volta. Tá bom? Respirando. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Descansa. Agora o exercício da coordenação. Quando eu falar para frente, todo mundo vai para frente. Marchando. Direita. Direita. Marchando. Tá bom? Esquerda. Tá bom? Vamos lá começar? Para frente. Esquerda. Direita. Para trás. Descansa. Direita. Esquerda. Esquerda. Para frente. Direita. Esquerda. Direita. Direita. Para trás. Esquerda. Para frente. Direita. Esquerda. Para trás. Para frente. Direita. Esquerda. Para trás. Descansa. Muito bem, ó. Show! E aí, conseguiu? Comenta aí se você está conseguindo fazer o exercício da dinâmica do quadrado. Tá bom? Vamos lá? Chuta para trás e eleva o braço. Foi! Tá bom? Comenta se puder, se você conseguiu fazer a dinâmica do quadrado. Tá bom? O exercício dos comandos. Fala aí. Consegui fazer o exercício do quadrado. Tá bom? Respira. Respira. Ótimo. Quem não puder levantar muito o braço, levanta aqui, baixinho. Vamos. Descansou. Muito bem. Respira. Agora aqui, ó. Chuta. Joelho. Chuta. Joelho. Vamos lá? Chuta. Joelho. Chuta. Joelho. Abre. Joelho. Abre e fecha. Joelho. Ok? Respira. Puxa o ar pelo nariz. Solta pela boca. Tá difícil chutar para o lado? Chuta aqui, ó. Baixinho. Ou passa para o lado assim. Certo? Fica a sua escolha. O que for mais confortável para o seu corpo. Agora, lado contrário. Mesmo procedimento. Certo? Prepara. Respira. Vamos lá. Puxa o ar pelo nariz. Solta pela boca. Puxa. 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 Ótimo. Descansa. Solta os braços. Agora vamos fazer assim, ó. Joga as mãos para o alto. Joelho. Joelho. Tá bom? Vamos. Levanta o joelho ao mesmo tempo que sobe o braço. Respira. Ótimo. Muito bem. Ótimo. Vamos agora descansar, manter a hidratação. Então, se você chegou até aqui, comenta, somos vitoriosos, tá? E comenta também se você conseguiu fazer os exercícios, tá bom? Respira. Bebe água. Muito bem. Primeiro exercício. Vem pro cantinho, ó. Ponta dos dedos. Pro lado. Pro lado. Ponta dos dedos. Pro lado. Pro lado. Ok? Prepara. Respira aí. Ponta dos dedos. Pro lado. Pro lado. Ponta dos dedos e desce. Pro lado. Pro lado. Muito bem. Trabalhando a batata da perna. Respira. Ótimo. Estamos aumentando o metabolismo. É isso aí, meu povo. Se você é daquelas pessoas que come uma colher de arroz e já, né? Parece que vem pra cá, já engorda rapidinho. Esse exercício é pra você, tá bom? Esse treino aqui é pra você aumentar o seu metabolismo e queimar gorduras de forma mais rápidas e eficientes. Bom? Respira. Vamos agora. Quatro passos pra frente. Afasta. Senta. E volta. Vamos lá. Foi. Respira. Bom, os exercícios aqui são eficientes, pois misturamos aeróbicos com musculares. Musculação, tá bom? Você não encontra aí em lugar nenhum em baixo impacto. Você não encontra atividades como essa, que mistura aeróbicos com musculação, tá bom? A gente só encontra nos exercícios com impacto. Descansa, tá bom? Então, eu gosto muito de estar misturando essas modalidades para trazer mais resultados de forma segura, né? Em baixo impacto. Vamos lá? Alegria. Foi. Respira. Respira. Puxa o ar pelo nariz e solta pela boca, tá bom? Tudo bem, meu povo? Então, aqui, ó. Pode jogar pro lado, se quiser. Pode fazer marchando, tá bom? Faça do jeito que você achar mais confortável pra você. É isso aí, meu povo. Vamos escolher os benefícios da musculação, os exercícios da aeróbica, tá bom? Tudo em casa, de forma segura e eficiente. Muito bem. Respira. Vamos lá pro exercício do quadrado. Pra frente, direita, pra trás. Vamos lá? Volta pro centro. Pra frente. Esquerda. Pra trás. Direita. Direita. Esquerda. Esquerda. Pra frente. Direita. Esquerda. Vou fazer aqui, ó. Pra frente. Pra trás. Direita. Pra frente. Esquerda. Pra trás. Esquerda. Direita. Pra frente. Esquerda. Direita. Direita. Pra trás. Descansa. Muito bem. Respira. Ótimo. Agora aqui, ó. Levanta o braço. Chuta pra trás. Vamos lá. Você também pode fazer os exercícios com pesinhos nas mãos, tá bom? Pode fazer com um pesinho leve, tá bom? Garrafinhas de água. Assim, ó. Como essas. Tá bom? Garrafinhas de água, tá bom? Para tá intensificando o treino muscular. Mas se você tá começando, não se preocupe em pegar peso, tá bom? Começa a usar peso se você já está habituado a fazer os exercícios. Se você já tem meses praticando. Descansa. Respira. Vamos agora realizar aqui, ó. Pro lado, joelho. Vamos lá. Pro lado, joelho. Pro lado, joelho. Respira. Ok? Pro lado, joelho. Pro lado, joelho. Muito bem. Respira. E solta. Descansou. Lado contrário, mesmo procedimento. Tá bom? Respira fundo. Prepara. Do lado, volta, joelho. Muito bem. Respira fundo. Puxa o ar pelo nariz e solta pela boca. Muito bem. Faça na sua velocidade. Respira. Ótimo. Descansa. Muito bem. Respirando. Agora aqui, ó. Chuta. Joelho. Vamos lá. Chuta. Joelho. Chuta. Joelho. Ok? Ótimo. Se puder, abre o braço. Respira. Puxa o ar pelo nariz. Solta pela boca. Muito bem. Descansa. Agora, lado contrário, mesmo procedimento. Prepara. Respira. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Respira. Estamos quase finalizando. Só mais um pouquinho. Ginástica aeróbica. Treino divertido para moldar o corpo. Treino para eliminar gordura. Trabalhar os músculos do corpo de forma eficiente. Ideal para você que precisa de exercício de baixo impacto. Descansa. Muito bem. Finalizamos. Parabéns pela sua participação sempre especial. Se você chegou até aqui, comenta. Somos vitoriosos e curte a aula para eu saber que você está gostando. Bebe água e vamos relaxar o corpo. No relaxamento, vamos fazer o exercício de pegar no pé. Mantenha a postura. Pode apoiar a mão na parede. Tá bom? Alongando a coxa. Postura. Vamos lá. Quem não puder colocar o pé na mão, coloca o pé na cadeira. Certo? Vamos lá. Respira. Agora, perna contrária. Mesmo procedimento. Respira. Suave, sem pressa. Vamos. Soltou. Senta devagar. Estica a perna. Desce na direção do pé e segura. Vamos lá. Suave. Respira. Retorna. Perna contrária. Desce devagar. Desce devagar. Vamos lá. Retornou Entrelaça os dedos aqui na frente Postura Empurra pra frente Sobe devagar E olha um pouquinho o bracinho Vamos lá, alongando o pescoço, antebraço, costas, peito No exercício passado alongamos as costas também E a parte de trás da pé Ótimo, agora abre o braço devagar, respira Muito bem, parabéns pela sua participação Você é uma pessoa vitoriosa, você é uma pessoa abençoada Sempre saiba disso Um grande abraço e até a próxima aula, se Deus quiser Bebe bastante água, tá bom? E se inscreve no canal para receber mais aulas como essa Muito obrigado, tchau, tchau